Olá galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui para te dar uma dica muito interessante. Este mês de setembro é o mês de aniversário do QG Concursos e nessa data, nesse mês, quem ganha o presente é você. Afinal de contas, o QG Concursos está com muitas promoções interessantes. Veja bem, nesse mês, nessa semana de 9 a 15 de setembro, para aqueles alunos que fizerem matrícula no QG, em algum curso do QG, vai ganhar de brinde esta linda caneca com esse lembrete Foco na Aprovação. E veja só, não são só os novos alunos que ganham, nossos alunos atuais também terão esse brinde no momento da rematrícula. É isso aí galera, fiquem ligados nessa dica. Aqui o QG Concursos é único na região focado na sua aprovação. Aqui você tem um sistema diferenciado, que é o acompanhamento do seu desempenho. Então, portanto, vem para cá, vem para o QG, vem conhecer, vem fazer uma aula com a gente.